Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Repetindo, aqui eu crio conteúdo para vocês que querem iniciar trabalhando na internet, ganhando uma renda extra ou transformando disso um trabalho em tempo integral. Eu peço, por favor, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, gostando do canal, se inscrevam, ativem as notificações, sigam a nossa conta no Instagram, porque no Instagram nós colocamos um conteúdo paralelo, com mais informações a respeito do marketing digital, mas é diferente do conteúdo que nós colocamos aqui no canal. Bom, como prometido, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que eu comprei um computador da Apple com mais ou menos R$1.300, eu ainda estou na dúvida se ele está na logística, ele não chegou para mim ainda, eu não sei se eu vou ficar com ele porque eu paguei muito barato e eu estava querendo uma máquina assim para rodar coisa mais pesada, para deixar funcionando aí durante o dia, para não desgastar minhas outras máquinas, ou se eu vou vender porque a margem de lucro é grande, ou se eu vou procurar uma outra igual para ficar com uma e revender a outra. Então, essa máquina, esse aparelho, ele foi comprado dentro do eBay, mas no formato de leilão. Então, o eBay, ele tem essa possibilidade de você ou comprar o produto como se você fosse na loja online e comprar, você escolheu, selecionou e comprou, e você tem a opção de comprar o produto no leilão. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona o formato de leilão do eBay, como é que você seleciona o produto, compra, como é que é o processo de compra, para que vocês possam garimpar produtos baratos. Eu vou mostrar também no vídeo para vocês um iPhone X que eu comprei mais ou menos em torno de 200 dólares abaixo do que seria o preço de mercado em bom estado. Já recebi, já foi testado no redirecionador, na Kabure Box, toda a logística que eu faço com ele, de todos os produtos, que eu mando ver dos Estados Unidos para o Brasil. Então, vamos para a tela do computador agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo. Se você tiver um pouquinho de paciência, é um formato de compra que, normalmente, os leilões do eBay, eles duram sete dias, tá? Então, você tem que ficar observando o produto, você marca lá para observar o produto, mas dá para garimpar produtos muito legais que, para o americano, a vida útil desses produtos, especialmente os eletrônicos, por eles serem muito mais acessíveis, as pessoas compram. E a gente não tem só vendedor profissional dentro do eBay. Nós temos muitas pessoas que compram produtos, o produto ficou encostado lá na casa dela e ela acaba vendendo ali para recuperar uma parte daquilo que ela pagou porque o produto é muito mais acessível lá. E aí, como aqui no Brasil a gente ainda tem essa procura, você tem a chance de comprar um produto de boa qualidade, com pouquíssimo uso, tá? São produtos usados, é óbvio, é lógico, você tem que saber selecionar, mas existem ótimas oportunidades para serem garimpadas, diferente do mercado livre, em que, às vezes, você encontra coisas baratas para você comprar, é super acessível, mas quando é produto para revenda, é difícil você encontrar um produto que você consiga fazer um flip dentro do mercado livre, né? Então, esse formato aí, mesmo você fazendo a logística, pagando a tributação, pagando os impostos, ainda te dá uma possibilidade, nesses produtos que só têm um valor agregado mais alto, de obter um bom lucro e já iniciar o teu negócio digital, tá? Então, vamos ver como é que funciona e eu espero que a informação seja bem útil para vocês. Então, conforme eu havia comentado e prometido no último vídeo, vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer para comprar os produtos no sistema de leilão do eBay, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o processo que eu usei para comprar aquele Mac Mini lá que eu gastei R$ 1.300, tá? Então, eu digitei aqui, Mac Mini, eu estava procurando a versão 2014, porque a versão 2018, pelo que ela oferece, ela é extremamente cara e você tem outras opções similares, mais potentes, pelo menos o valor, porque a ideia do Mac Mini é ser um computador intermediário, não vai rodar nada muito pesado, mas se você quer economizar espaço na tua mesa de escritório e você quer um Apple, tá? A versão que eu comprei foi a versão de 2.6 GHz, tá? Essa versão aqui, que está 249 aqui, provavelmente ela é a 1.4. Mas já vamos descobrir aqui qual que é a configuração, tá? Ó, é a versão de 1.4. Eu comprei a de 2.6, que ela é mais potente, com 8 GB de RAM e um HD de 1 TB. Então, não é essa a versão aqui, tá? Só para vocês terem já uma noção geral de preço. O que que eu fiz? Coloquei Mac Mini em 2014, fui na opção Auction, que é a opção de leilão, é assim que vocês vão fazer, tá? E aí vocês vão entrar no anúncio. A gente sempre coloca aqui, ó, na opção do Best Match, sempre o que está terminando primeiro, porque o leilão ele dura uma semana, você não vai ficar esperando uma semana. Então, aqui a gente tem um que está começando em 150 dólares. Vamos entrar no anúncio, para ver se a configuração é aquela que eu estava procurando. O produto é usado, tá? Então, quando é usado, a gente dá uma verificada aqui nas fotos, para ver se ele está em bom estado estético. Esse aqui parece que está. O vendedor, embora ele não tenha muitas qualificações, mas 100% positivo. Aqui ele tem 138 vendas, então, né, seria uma coisa a se observar. Mas, ó, é o 1.4. Não quero esse produto. Então, cair fora já, tá? É, ó, esse aqui, ele é a versão que eu comprei, tá? Só que ele está saindo de lance inicial de 299. O preço de mercado dele, ele está variando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Foi assim que eu fiz. A gente, você entra no leilão, mas você verifica quanto é que custa esse produto aqui. A gente só faz assim, ó. Opa, perdão. A gente só copia e cola o título aqui e vê quanto é que ele custa na opção de compre já. E aí, a gente vê aqui as variações de preço, ó. Aquele leilão que está mostrando ali, o cara está pedindo pelo menos 389. Então, 389 é preço de mercado, eu não preciso esperar o leilão para comprar. Tem gente vendendo ele até 621. Ó, a mesma opção aqui. Esse aqui é 2.8, é um pouquinho mais rápido. Ó, 450. 400 no buy now. 360, 550. Tá vendo? Então, é... A gente pode partir aí de um preço de 299 para pagar barato, comprar legal, comprar bem. Mas o preço de mercado dele é pelo menos uns 150 dólares mais caro. O que é que eu fiz? Vamos procurar aqui uma versão do Forbes, 310, 212, 12, 121... Então, isso aqui é 2.012, 2.012, 540, 345, 370, 1.2255. Vamos ver esse aqui. Falta um dia para acabar. Ele está em 255. Vamos dar uma olhada nas fotos desse aqui. A princípio, um notebook, um computador que está bem cuidado. Vamos dar uma olhada na configuração. Testado. Está 2.3, 8 giga, 13,47. Então, esse é um produto que eu colocaria na minha lista de observação. Tá? Ó, então ele está saindo a 255 aqui. Ele já começou meio caro, mas como ele vai acabar dentro de um dia, ele já teve aqui sete lances, tá? O que eu faria aqui? Eu daria uma olhada nos lances, como é que eles estão. A gente está vendo aqui que tem uma pessoa aqui que deu três lances, tá? O lance vencedor está em 255. Eu acho que esse produto aqui ele vai sair a uns 340. Posso estar chutando alto, mais aí 19 de shipping. Talvez ele saia um pouco caro, mas a título de como vocês vão trabalhar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. O leilão do eBay, diferente do leilão do Bistock, quando ele terminar aqui, quando ele acabar, ele não fica dando tempo extra. A pessoa deu um lance, ele deu um tempo extra, não. Quando ele chegar ali com um minuto, mais ou menos, quando ele zerar aquilo ali, ele vai zerar, ele não vai estender o tempo com mais um lance quando estiver no final. Ele zerou, ele zerou com o maior lance. Então, quando você vai fazer um, dar um bid aqui, tá? Vamos supor que a gente tenha, eu acho que é justo eu pagar nesse notebook, nesse computador aqui, 310 dólares, mais 19, 330. Para mim é justo nessa configuração pagar 330. Eu vou dar 330 de lance, vou colocar um bid aqui e esse bid aqui vai ser o máximo que ele vai dar. Então, se alguém, por exemplo, colocar 260, o eBay vai dando incrementos de 5, ele já não vai dar o teu 330 máximo. Ele vai dar um incremento de 5, aí vai ficar o teu lá, o maior. Se vier alguém e der um incremento de 270, por exemplo, ele vai dando gradual, ele não vai já dar o teu lance máximo. Então, se você não quiser acompanhar o leilão, você dá de lance o valor máximo que você quer pagar nele, já comparando aqui o preço de mercado, tá? Que foi o que eu fiz com aquele lá. Eu coloquei um lance máximo de 310, dá um bid e esquece. E depois você vê se você ganhou. Se você quiser ir dando lancezinhos pequenos, aqui ó, ele vai terminar daqui um dia, então daqui um dia você vai ter que entrar online, né? Depois de amanhã, na sexta-feira, que você vai ter que entrar online. Perdão, amanhã, né? Hoje é quinta. Você vai ter que entrar online e você vai ter que ficar acompanhando até o final. Qual que é o problema disso? O problema é que, às vezes, você tá dando o lance ali de 5 em 5, a outra pessoa tá dando o lance de 5 em 5. Isso aconteceu comigo já. Eu coloquei o lance, aí a minha internet, ela deu uma caída na conexão, né? Sabe quando ela dá aquela lentificada? E eu deixei de comprar um aparelho desse aqui, aquele lá, se vocês acham que eu paguei barato, aquele valor lá, eu deixei de comprar um por 260. Porque na hora que eu fui dar o lance, faltava 5, 7 segundos, eu dei o lance, a minha internet deu uma baqueada, eu tava fazendo esse processo no celular, e aí eu perdi o produto por um valor ainda 30 e poucos dólares, ou seja, 120 reais, abaixo do que eu poderia ter comprado. Então, eu aconselho que vocês, quando forem dar o lance, você vem aqui, verifica mais ou menos o preço de mercado, você sabe que o produto custa entre 380 e 400, às vezes 350, dá o teu lance máximo e esquece, é a melhor forma de você comprar esse produto, tá? Eu vou mostrar um outro produto que eu comprei pra vocês, que eu comprei, que foi um iPhone X, 64 giga desbloqueado, usado, lógico, tá? Esse produto aqui, ele vai variar, deixa eu colocar o buy now aqui, 579, agora que eles lançaram as novas versões, 485, 609, né? Esse aqui é lojista profissional, tá vendo? 2.400 vendas, 590, 490, eu comprei um desse aqui no leilão, recentemente, deixa eu ver aqui na minha, na minha lista de compras pra vocês verem, em bom estado, tá? Vamos lá, vocês podem ver que eu compro bastante coisa aqui, ó, compro bastante produto no, no ebay, tá? Comprei um iPhone X, 64 giga por 411 dólares, o vendedor já me enviou, ele tá em logística também, desbloqueado, tá? É, com o carregador e uma, e uma capa dessa waterbox, deixa eu mostrar aqui pra vocês, os detalhes do produto pra vocês verem as fotos, tá? Vamos voltar aqui, aqui, ó, vamos ver a listagem original, como é que ela tava antes de eu, de eu, de eu comprar, tá? Então, tá vendo? Ele tava com o produto com a tela em bom estado, aqui ele tava com um pequeno machucadinho na lateral, tá? Tá com uma capinha outerbox, que é uma capinha bem boa, parte traseira também, lógico que com essas fotos a gente não tem, não dá pra ter uma ideia exata de como estão as marquinhas, mas, via de regra, um produto que tá bem cuidado, tá vendo? as laterais estão boas, sem riscos na tela, só tiro essas fotos laterais pra você ver os reflexos, pra ver como é que tá a qualidade, aqui, essa parte aqui me chama a atenção, tem umas marquinhas, mas aí por, aproximadamente aí, uns 100 dólares a menos, se a gente for converter hoje, 100 dólares, a cotação de hoje aqui, tá dando em torno de 4.34, tá? Então, foi uma economia de 435 reais aí, que eu fiz comprando esse produto. Esse produto, ele vai chegar na caburebox, no meu redirecionador, ele cobra uma taxinha aí, de entre 7 e 8 dólares, pra testar, se esse produto aqui, esse que é a vantagem de comprar no ebay, gente, se esse produto aqui, tá, não funcionar, tiver com algum problema, eu simplesmente, peço pra devolver, esse valor é estornado, pra mim, tá, e tá tudo resolvido. Então, vocês podem comprar leilão também, dentro do ebay, desde que você utilize o paypal, como pagamento, você pode comprar no ebay, sem medo nenhum, tá, escolham os, os teus fornecedores, os vendedores pela qualificação, esse aqui, não tinha muitas, mas enfim, 100% positivo, é um vendedor, tinha mais de 3 anos de conta, eu tenho até um vídeo, falando sobre isso, né, como você, comprar no ebay, vou deixar, o link na descrição, e é isso, gente, não tem muito, muito mistério não, se vocês, tiverem um pouquinho de paciência, aí vocês conseguem, excelentes negócios no ebay, seja pra produtos de uso próprio, seja pra produto de revenda, não precisam ter medo de comprar produto usado, ou produto refurbished, tá, produto refurbished, é, normalmente ele já, ele foi testado, é um produto que, embora ele tenha sido usado, às vezes ele teve até uma tela trocada, às vezes ele tá com uma, com uma peça nova, então, podem comprar sem medo, que existe mercado, pra tudo. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do, do material desse vídeo, que tenha sido, mais uma informação útil, né, vocês viram que o nosso canal, ele, ele, ele é bem variável, mas, eu, eu tenho um pouquinho de foco nos marketplaces, porque, são as formas mais fáceis de, de iniciar diferente dos programas de afiliado, que você tem que, é, fazer um sistema de divulgação um pouco mais aprofundado, né, se você tá iniciando a forma direta, mais fácil, trabalhar realmente com, com produto físico, e garimpando produtos, se você tem um tempinho pra ficar na frente do computador, na internet, procurando, tem muita, muita, muita opção, tá, então, espero que vocês tenham gostado, por favor, nos ajudem a, a crescer, a continuar criando esse conteúdo pra vocês, porque realmente é trabalhoso gravar os vídeos, eu tenho que tirar algumas horas do, do, do meu dia, pra fazer esses vídeos, pra editar esses vídeos, pra fazer o upload, pra criar todo, toda essa estrutura, é, pra ajudar você, a crescer no mercado digital, como outras pessoas me ajudaram no passado. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e compartilhem os vídeos o máximo que vocês puderem, porque eu agradeço muito. Um grande abraço, e até a próxima.